Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov. Hoje eu vou mostrar-vos que apenas dois dias de trabalho numa plataforma tu consegues fazer saca. Sim, no vídeo anterior eu mostrei como ganhar dinheiro com seu Instagram em Angola. Vamos lá, passo a passo. Só não se esqueça de subscrever aqui no canal, dê um like no vídeo, porque isso nos ajuda muito. Você que segue a Milton Balov sabia que nós temos dois canais? Sim, a Milton Balov e a Milton Balov Oficial. Esta aqui, Milton Balov Oficial, são mais de 100 mil inscritos e eu peço que nos ajudes a receber a nossa placa. Todo mundo que segue a Milton Balov, vem para a Milton Balov Oficial, subscreva, dê um like, que isso nos ajuda muito. Vamos embora fazer o saco da nossa plataforma em dois dias? Bora. A plataforma é o ganhar no Insta. Sim, eu trouxe no vídeo anterior a esse. Está aqui. Olha, apenas dois dias de trabalho eu tenho 20 reais. Eu tenho esse boot aqui que eu mostrei no vídeo anterior como meter a executar. Exato. Olha, ele está a realizar operações e com isso eu ganho na internet em Angola. Vamos embora solicitar o saco? Sim, olha aqui. Viemos para aqui. Solicitar saque. Tu precisas ter uma conta Pix e não se preocupe porque a Milton Balov cria a conta Pix para você. Solicita aqui no canal e nós estaremos dispostos a criar uma conta Pix para você. Olha aqui. Saque. Vamos solicitar o saco. Vamos solicitar o saco. Insira o valor. Vamos. O saco mínimo é de 20 reais. E note que eu atendi isso em apenas dois dias. Sim, com a sua conta Instagram. Muito fácil. É automático. Ele vai trabalhar para você. Solicitar saque. Exatamente isso. Saque solicitado. Olha aqui. Em até dez dias o valor estará disponível na chave Pix Informar. Não se preocupe. Enviaremos um e-mail informando sobre detalhes. Exatamente isso. E eu vou mostrar aqui a minha conta Pix, onde eu faço o saco de plataformas brasileiras. Sim, se tu ainda não tens Pix, solicita aqui no canal que nós criamos uma conta Pix para você. Pois é, dois dias apenas. Eu tenho o meu Instagram cadastrado aqui no processo de automação e ele vai me gerando uma receita. Gostarias? Em dois dias, 20 reais. Tu podes até fazer mais se usares diversas contas. Exato. E eu faço isso. É mais uma renda para o canal. Exato. Essa é mais uma forma de ganhar dinheiro. E você que não tem conta, pode solicitar no canal. Eu ajudo pessoas a sacar de diversas plataformas. Subscreva, subscreva mesmo. Nos ajude a alterar a placa. Subscreva o canal Milton Balouro Oficial. Pois é, nós estamos a concorrer à nossa placa de muitos anos de trabalho aqui no YouTube. E eu conto consigo. Falo para vocês, Milton Balouro. Aqui na tela do meu celular, está aqui a minha conta IT. Eu tenho nesse momento 47 reais. Tenho aqui a minha conta PIX. Eu tenho as minhas chaves PIX aqui nesta plataforma. Então, todo mundo que quiser a conta PIX, pode solicitar no canal. Nós fizemos para você. Envio recebimentos de valores. Invio recebimentos de valores. Obrigado.